Bota a mão na cabeça Vai, vai no chão, vai Na boca da latinha Essa dele é danadinha Na boca da latinha dele Essa menina muito sapeca Na latinha vai dar uma ralada nela Essa menina muito sapeca Na latinha vai dar uma ralada nela Tá gostosa pra descer Gelada é pra beber Se tá gostosa é pra descer Gelada é pra beber Se tá gostosa é pra descer Desculpa, Godão Bota a Marina Belize Beijo do GG, vai Oh, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Essa menina é danadinha Oh, rala, oh, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha dele Negó na do Pelú Já tá ralando Negão do Curusu também Tá suigando Já virou sucesso Preferência Nacional Bota a mãozinha na cabeça Fortaleza Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Vai ralando a tanadinha Ital Marina Minha amiga Elize Gratidão, viu Oh, rala, rala, oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Eu não sei de né da latinha Na boca da latinha Avalor dance, existir boa Avalor dance, existir boa